O Edson Fun é o bicho Olha, essa é uma droga nova Que tá arrebentando com as pessoas e matando Nos Estados Unidos mais do que crack É uma droga barata e terrível Tapa na cara da mídia Pau no c*** da Atena Tem viatura dobrando a esquina Menor revoltado contra o sistema Depois aparece na tela Nego falar que a favela é problema Seja bem-vindo à selva de pedra Não é ficção de cinema Playboy cheira pó Puma crack, usa lança Pastor pregando a verdade Jesus Cristo é a esperança K9 virou covid Tá matando as crianças K9 virou covid Quer falar da minha essência Assassina tu escola Isso é coisa de demência Tipo verme parasita Que não merece existência Tipo Rússia e Ucrânia Mas segura as consequências Entre Lula e Bolsonaro Eu te mostrar e dependência Olha o Dalai Lama De ser líder mundial Mó picadilha de Jack Vergonha internacional Vai conhecer a Petrobras Aqui pertinho do meu quintal Se entrar no meu caminho Machado em trampa legal Do oitão eu ponho as balas Da quadrada eu engatilho Da doze ponho o cartucho Da grana eu arranco o pinho Nós é bom mas não é otário Cocoringa mata rindo Nós é bom mas não é otário Cocoringa mata rindo Menor de peça na cinta Chamando peito a meiota Tá nos becos da favela Adrenalina perigosa Política em avião E o povo em cadeira de roda Menor tá revoltado Cheio de revolta Mochila cheia de pobre Popochete cheia de droga Manuzia no fuzil Com o radinho da Motorola Esse saiu pelo rádio Sem merenda na escola Bico trampamiliano Nessa porra e anda a pé A revolta é em Brasília Eu já sei bem como é Lala casa de papel Pronto pra explodir banco Se o circo pegar poucas notas Vem do Silvio Santos É que os cupem dá pra ver Quem vai guiar a vela G5 na nave toda Pus é pova não pousar Claro que nóis vai buscar Os peixes, o lobo, o guará Tô passando tipo bote Quero ver me acompanhar Trajado de jacaré portando A tal da Lala É que esses pelas é ruela Morreu no ano 2000 Fazendo passinho Escutando o bufalo, o Bill Se as piranha tá com sede O pai já mijou na fonte O Rian é o bebichá Que o Lanzinho é o megalodonte Se as piranha tá com sede O pai já mijou na fonte O Rian é o bebichá Que o Lanzinho é o megalodonte Se as piranha tá com sede O pai já mijou na fonte O Rian é o bebichá Que o Lanzinho é o megalodonte Tapa na cara da mídia Ele ir pra records Da favela pro mundo E fica nessa situação de zumbi Como o Lucas falou E muitos deles morrem Tapa na cara á taka jensei 用ion Da favela pro mundo O O Oh Tchau.